A aprovação da reforma tributária na Câmara foi um importante passo para a retomada do crescimento do país. A CNC teve participação no texto final aprovado, atuando junto aos parlamentares na conquista de quatro pontos fundamentais em defesa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Os ajustes foram a não-cumulatividade de impostos, descontando impostos pagos e gerando créditos para a empresa. A garantia de que as empresas inscritas no Simples também gerem créditos. A garantia dos estímulos fiscais para a Zona Franca de Manaus e para as áreas de livre comércio. A inclusão dos restaurantes e hotéis nas alíquotas diferenciadas. Agora o texto segue para o Senado e a CNC continuará empenhada para fazer frente aos desafios que ainda persistem para o setor de serviços, responsável pela força de trabalho e por grande parte dos empregos gerados no último ano em nosso país. CNC, Federações e Sindicatos. Trabalho que valoriza o Brasil.